Após dois anos a brincar ao gato e ao rato, as autoridades dos Estados Unidos acabam de encerrar a Rota da Seda, o maior sítio de venda de drogas em linha. Russell Bridge, o presumível administrador, foi preso em São Francisco e acusado de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.